E tivemos o Rangedor nessa linha dos espaços públicos de convivência, o Parque do Rangedor lá lotado, milhares de pessoas. Vamos ter em 2020 a ampliação do Rangedor, vamos continuar o processo de implantação daquelas estruturas que permitem a convivência das pessoas com o meio ambiente, preservando o meio ambiente, é importante sempre cuidar disso. Nós não utilizamos nem 5% do parque para aqueles equipamentos. 95% do Rangedor está intocado e preservado agora porque protegido pelas pessoas. A população protege o parque na medida em que ela passa a usufruir do espaço público.